Mastigou dois travesseiros. Que horror, sabe? Quando eu sair daqui, eu vou procurar o doutor Tortone e vou dizer o que eu penso dele. Quando eu sair daqui, vou até o consultório do Tortone e vou o matar. Descardo, descardo, descardo. Olha, garotão, se precisar de uma carona, fale comigo. Eu ficarei feliz em te levar até lá. Uau. O quê? Sua pele é tão lisinha. Tão massinha.